bom dia boa tarde a gente é cansado vim de bicicleta hoje vim de bicicleta são quase 5 horas da tarde estava resolvendo umas paradas lá em casa ai estou cansado vamos entrar na obra vamos assistir o que os meninos fizeram ai meu deus pelo menos a parede já está toda embolsada olha a parede gente como já está só a parede e aí e aí e aí e aí Aqui na frente tem. E esse é o Lucas, ex-Pentecostal, ele tá rindo. Era Pentecostal, né, Lucas? Divisa de fogo, barão de guerra. Não ri, não. Ao menos o ritmo, ele não perdeu a blusa. Se preparando pra amanhã na gira de show, ele tá lá, ó, firme e forte, só vai mudar a cor da blusa, ele vai ser branco, preto. Aquela blusa do Lucas é cara, Dudalina é, Lucas? Perdão? Mas é bonito aquele pano. Hã? A outra, a outra é Dudalina? É? Ih, caralho, garotão. É, ó o Juan aí com a blusa dele Dudalina também. Hã, rapaz. Amanhã, Juan, você vai pegar essa parede aqui? Essa aqui? Hã, já massa, hein? Temos três sacos cimentos. Três sacos cimentos? Têm, três e meio. Tem que comprar? Não, aí vai, aí tem. Ah, tá. Pensei que já tava acabando tudo já. Lá no outro terreiro, foi como eu falei, lá no outro terreiro, as paredes duvidam entrar tiro de fuzil lá. Porque lá, menino, as paredes lá são bem grossas. Só as paredes já são a coluna. De tão grossas que é as paredes. Gente, agora o rapaz do caminhão chegou pra tirar todos esses tijolos da antiga laje. Entendeu? Tinha uma antiga laje ali. É, máquina de corta-mato, bota lá em cima. Tá novinha. E aí o rapaz vai tirar os tijolos. Começar por aqui, né? Vai tirar a metade hoje. Talvez a metade amanhã, valeu? Tá bom, tá bom. O caminhão naquele dia deu ruim. Meu Deus do céu. É, não é mole não. Ele gosta de ficar zombando da religião dos outros. Eu não zombo porque eu sou da mesma religião que você quer. Entendeu? Aí quando você abriu o portão, eu falei assim, dá licença que eu vou entrar. Aí ele ficou falando, pô, tá falando que a estatura tá sozinha, tá ficando maluco. Aí o caminhão tava apão. Quando chegou ali embaixo, o caminhão começou a... Quebrou. Quebrou. Começar por aqui, começar por aqui é melhor, Lucas? Porque quando eu for fazer a parede aqui, ó. Fazer a casa de Exu aqui. Ó, quando estiver pronto, você vem visitar a gente. Tá bom? Tá. Bem assim. É, ô, beleza. A gente nem queria. A gente nem queria, hein. Ô. Se precisar ir, é só falar. Beleza. Amanhã eu vou bater lá no meu terreiro. Meu terreiro é no Vila Atos, na rua Araruama. Sabe? Sim. De frente ao posto de saúde. Cinco horas da tarde começa. Se quiser chegar lá. Amanhã eu tô agarrado. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Giro de Exu normal. Que o carnaval tá começando aí, a gente tem que dar conta, né? E aqui, gente, chegou o material que é os pisos. Tá vendo, gente? Chegou os pisos. Ó. Todas as caixas de pisos chegaram. Chegaram... Cimento já tinha aí, né? Chegou os pisos. Chegou as argamassas. Chegou o rejunte também, ó. Da cor café, né? Marrom café. Entendeu? E... Graças a Exu tá fluindo, gente. Tá fluindo. Tá fluindo legal. Deixa aí de ajudar na vaquinha online. Entendeu? Aí você começa por aqui mesmo. Por essa parte aí. Tá? E... E aqui, gente, vou abrir um portão. Vou abrir um portão aqui, ó. Nessa parte que eu vou abrir um portão. Pra ficar mais fácil de subir aqui, ó. Tá vendo? Mais rápido, ó. Abri esse portão aqui. Entendeu? E vou construir uma casa de Exu. Na onde tá a viga aqui, ó. Vai descer um... Um... Uma vareia de tijolos. Fazer a casa de povo de rua aqui. Entendeu? Vai subir uma parede de tijolos daqui pra lá também. Entendeu? Vai fazer uma casa bem... Bem firme. Eu achava que era maior. Eu achava que era maior. Eu achava que era maior. Entendeu? Eu achava que era maior. Eu jurava que era bem maior. Essa parte aqui. Aqui, ó. Como é que é. Tá vendo? Da ponta lá, ó. Até a ponta aqui. Eu achava que era bem maior. É isso aí. Gente, os rapazes estão aqui carregando os tijolos. Que é os tijolos da laje antiga. Tá carregando aqui. Se tiver, é bem antipático, né? Meu Deus do céu. Ou vem antipático. E aí, estamos carregando os tijolos aqui. Entendeu? Pra esperar os outros tijolos virem. Vai sair o tijolo de laje. E vai entrar os tijolos pra construção, né? Pra fechar aquelas janelas lá de cima. E... Pra fechar a parede. Entendeu? Outra coisa, gente. Eu não paguei esse rapaz aí, que é o dono. Esse cara aqui é o dono, né? Eu não paguei ele pra vir buscar os tijolos, não. Isso aí foi um trato que eu fiz com o ferreiro. Né? Com o rapaz que faz o telhado. Que eu daria a laje que tava aí. Em troca. É... Dessa cobertura aqui, ó. Entendeu? Então... É... Aí, esse homem veio aí e pegou e falou. Ah, o caminhão quebrou. E... Tava ruim. Não deu pra buscar. Mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Quebrou, quebrou. Fazer o que, né? Vocês ouviram aí o que que o rapaz falou, né? É... Zombando com... Com... O... O... O santo, né? Zombando com o seu Zé. Então, meio complicado ele dar com gente assim, né? Infelizmente. É, gente. Eu voltei aqui, ó. O que acontece? Fiz o agendamento pro... Rapaz da Light, né? Pra fazer a ligação. Mas aí... Mó... Burocracia. Burocracia terrível. E chegou hoje o papel de conta de água. É, meu amor. Aí eu pedi pra vocês deixarem nos comentários aí. A opinião de vocês que sabem melhor do que eu. É... O que que vocês acham? Eu pago a conta de água ou não? A conta de água veio 52 reais, se eu não me engano. Entendeu? Chegou um papel bem grande. Nunca tinha visto. Primeira vez que eu vejo. Entendeu? E como minha avó tá ocupada, não posso falar com ela. Aí, vocês deixam no comentário aí o que vocês acham. Paga a conta de água ou não? Paga a conta de água, guarda o comprovante ou não? Eles jogaram a conta de água debaixo do portão. Pegou onde tem lama. Ficou uma porcaria a conta de água. Isso ali corta. Ainda bem que não afetou a parte do pix. Que agora... Estão aceitando o pix, né? Tá bom, né? Gente, solta de rachar. O mundo se acabando. Mas o que que eu vou fazer agora? Vou comprar um pão na padaria. Entendeu? Comprar um pãozinho na padaria. Um guaranazinho. Com os meninos. Entendeu? E eu vou ver se eu compro um sorvete também pra eles. Que o sol tá... Tá brabo. O sol tá brabo. Meu Deus do céu. Tá muito quente. Muito quente. Mas eu vou lá comprar... Negócei com os meninos na padaria. Que eles tão aí desde cedo. Eles só almoçaram hoje porque o Lucas comprou o almoço deles. Entendeu? Porque hoje eu não tinha como... Eu não tive banco pra pagar a menina pra fazer a comida, né? Porque ela não vai tirar da casa dela pra... Pra levar. Entendeu? Pra obra. Então eu dou 30 reais. 20 reais. Pra ela fazer um macarrão com salsicha. Entendeu? Um hambúrguer. Pra... Pros meninos. Entendeu? Como eu não posso vir pra cá sempre. Então ela tá sempre aí fazendo a comida pra eles. Vamos lá. Esse daqui. Então eu sei o que que é. Esse salgado. Esse daqui. Tá bacana. Tem bolo de chocolate. Pão doce. Sonho. Rosquinha. Hum. Bom gente. Compramos aqui a coca. Ó. Coquinha. Pãozinho doce. Bolinho de... De cenoura com chocolate pros meninos. E acabei de pegar um café. Um cartão aqui ó. Pra um hambúrguer. Dezoito horas começa a funcionar. Fast food. ABK6. Nome. E eu adoro né. Adoro lanche assim de rua. Espero que seja bem gostoso. Pra mim comer. Entendeu? E... Levar... Comidinha pros... Pros pedreiros. Pros meninos que tão trabalhando. O Lucas que é... Aquele que eu falei pra vocês que é ex-obreiro né. Tá aí no centro trabalhando. Entendeu? Tem o Juan também filho de santo. Dois filhos de santo trabalhando. E o pedreiro. O pedreiro gente. Como eu falei. Ele é aquele menino. Que tava na... Na... Na gira. Entendeu? E teve uma desobsessão com ele. Entendeu? Tava ele. O pai dele. E a madrasta dele. A madrasta dele cai no chão. Recebe o encosto. Entendeu? E depois o João Caveira dela desce. Não sei se vocês lembram disso. Antes do trabalho com o seu tranca-ruas. De uma senhora né. Então. Aí ele ficou super agradecido. Pelo terreiro. Diz que o terreiro salvou a vida dele. E fez uma declaração assim pelo whatsapp né. E falou que queria fazer a obra. Ajudar o terreiro no que ele pudesse. Ele é da Bahia. Veio da Bahia pra cá pro Rio de Janeiro. E tá nos ajudando aí. Mas claro que eu tô pagando ele. Porque... Carro sem gasolina não anda né gente. Ainda mais a pessoa precisando de ajuda. Ele me ajuda e eu ajudo ele. E aí a... As coisas começam a fluir né. Porque a pessoa tem um incentivo de trabalhar. Porque vai ganhar alguma coisa. Trabalhar de graça uma hora cansa né. Então. Como eu gosto de Pix. As pessoas também gostam de Pix né. É isso aí. Já volto. Tá com vergonha assim. Muita vergonha. Ele falou. Come o bolo aqui. Ó. O bolo tá aqui. É só cortar ó. Cadê a faca pra cortar o bolo? Corta aí. Se não quiser comer tá com vergonha mesmo. Por quê? Porra. Ai meu moço aí. Fala pra ele. Boa. Ele já fala que é um pedreiro. É. Lucas come muito? É isso? Ah. Ele amassa um pouco aí né. É. Não. Melhor botar lá dentro. Ó gente. Chegou os tijolos agora ó. São quinhentos do grande. E duzentos e cinquenta do pequeno. Chegou agora. Nome de Exu. Ó o Exu aqui já. Chegou agora. E vamos que vamos. Vamos fluindo. Vamos lá embaixo olhar. Vou botar o tijolo aqui ó. Graças a Exu. Tudo tá fluindo né. Exu trabalhando na nossa vida. Exu trabalhando no nosso terreiro. E vamos que vamos. Porque não é brincadeira. É muito trabalho cara. Mas tá prosperando muito rápido né. Gente. Essa parte aqui ó. Essa parte aqui ó. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Deixa eu botar aqui no chão. Isso aqui é uma planta que eu vou desenhar. Terceiro andar. É o terreiro. Tá. A entrada do terreiro tá aqui ó. Isso aqui é o segundo andar. Tá. Que é a varanda. Aqui é a varanda. Tá. Que vai fazer a cozinha aqui né. Que vocês viram. Onde tá telhado. E aqui é a escada que sobe né. E aqui. É o primeiro andar. Né. Ao qual. Aqui é a garagem. Onde os meninos tão botando o tijolo agora. A entrada do portão de garagem. E. Ah. Boa. E. E aqui. É a entrada que eu vou fazer a nova entrada né. Pra subir na escada. Entendeu. Aqui eu vou fazer uma casa de Exu. E vai ficar muito bom. Aí gente. Eles tão. Descarregando. Esse aí vai ser o Ogã no terreiro. Já profetizei hein. Esse aí é o Ogã no terreiro. Aquele lá é o Ogã no terreiro também. Esse é o Ogã no terreiro também. Vai tudo virar Ogã. A gente tá precisando de Ogã gente. Chega de gente pra receber. Meu Deus. Chega de tanta gente recebendo. Não aguento mais. A gente pensa que os rapazes querem ser Ogã não. Eles querem receber. Quer tá com uma geira no couro. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Vamos. Trabalhar. Nessa parte aí do Ogã e do Batuqueiro. Ó o Lucas rindo lá em cima. Ó. Ó o Lucas rindo. Cara dele rindo. Ô Lucas. Você não vai virar Ogã não Lucas? Vai virar Ogã não? Vai virar Ogã não? Rir não. Ah não? Tá bom. Que droga. É isso aí. Vem de novo na rua. Pra comprar mais uma coca. Só vê lá que os meninos estão descarregando tijolo. Estão trabalhando. Ninguém dá nem uma água. Olha aqui eles vão ganhar. Por quê? Eles ganhando coca. Na próxima vez que vinha entregar vai querer entregar aqui no meu terreiro primeiro. Entendeu? Então é isso. Vai ficar tudo numa boa. A coca é uma boa. Chegou aqui os tijolos né. Eles já descarregaram tudo. A areia tá acabando. Ai meu Deus. Mais dor de cabeça. A areia acabando. Já sabe né. Vai ficar sem obra. Mas vamos lá né. Aqui ó. Os tijolos aqui. Foram 500 do grande. Vou ligar aqui a lanterna. 500 do grande. E... 250 do pequeno. Tá vendo gente. Aqui a escada. A escada. Que eu pedi emprestado. E... Até eu comprar uma né. Porque essa escada é muito boa. E aqui gente ó. Os tijolos já foram descarregados já. Né. Pra fazer. Pra começar a fazer a obra já. É... Aqui a... As placas de ferro. Que tá só aguardando os meninos. Terminarem de embolsar. Pra gente começar. A... A... A fazer né. O... A fazer o... A... A... Fazer o telhado né. Ali vai ser a entrada ó. A gente vai fazer uma entrada aqui. É... Trazer o aterro pra cá. Aterrar tudo isso aqui. Entendeu. E o... A parede. Ela vai pegar. A parede do quarto deixou. Ela vai pegar. Dessa viga aqui. Até aqui ó. Até... Até... Até essa viga aqui ó. Ó. Tá vendo. Vai ficar um quarto deixou grande. Pra poder fazer trabalho. Pra poder atender. Pra poder... Estar trabalhando com o povo de rua. Entendeu. De todas as formas possíveis. E futuramente. Eu posso até fazer um quarto. Um outro quarto aqui ó. Fazer um outro quarto aqui ó. Tá vendo. Fazer um outro quarto aqui. Não sei né. Como é que vai ser. Eu sei que aqui vai ser a casa de Exu. Aqui vai ser a casa de Exu. Que é na... É já na entrada. Né. E vamos lá. Vamos continuar. Só pegar meu fone aqui. Pegar meu fone. E vamos lá. Os meninos estão botando o material pra cima. A gente trouxe o Zé pra cá. Né. Trouxe o Santos aqui pra cá. Né. Porque lá embaixo estão os materiais. Então não dá pra ficar lá. Né. Vou começar a fazer o desenho da planta aqui agora. Entendeu. De como é que vai ser. E... Já tá aqui. Os traços aqui. Que os meninos colocaram. A parede já tá só chapiscada aqui já. Né. E vai começar o embolso. Aí a gente tem toda essa parte aqui. Já. No esquema. Olha gente. Como é que tá. Ó o sol. Graças a Deus. Exu. Tudo funcionando. Tudo fluindo gente. Onde tem axé de verdade. As coisas andam. Onde tem dignidade. Onde tem. É. Verdade. As coisas andam. Onde não tem. Infelizmente fica difícil né. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo primeiro. Terceiro andar. Que é onde a gente tá né. Que é onde é o terreiro. É. É. Aqui. Vai ser. O gongar. Essa parte aqui. Vai ser o gongar. Isso tudo aqui é o gongar. Né. Essa parte. O gongar. Ele não vai ser tão grande. Porque a gente não vai fazer ele. Igual os outros. Né. O gongar assim. Mesa. Vai fazer gongar na parede. Eu quero fazer um modelo de gongar na parede. Para economizar espaço né. Aqui. Vai ser um quadrado. Onde. Eu vou estar. Fazendo. As mesas. Realizando as mesas. Os trabalhos de mesa. As. Todo tipo de mesa. Vai ser feito nesse quadrado aqui. Patamar. Entendeu. Que no caso. Vem a ser ali. Aquele canto. Então as mesas vão ser realizadas ali. No canto. Né. Aqui vai ser onde vai ficar os ogantes. Ali vai ser o gongar. E nesse quarto aqui. Eu vou desenhar ele aqui agora. Porque ele não está aqui. O gongar ele vai ser menor. Talvez ele vai ser desse tamanho aqui ó. O gongar. Né. Vai ser aqui. Mas isso aqui é só um teste né. Tabaques. Espaço. De obrigação. Espaço de obrigação. Estou meio virando aqui para segurar o celular né. Essa parte aqui vai ser. É. Aqui vai ser. Aqui é a assistência. Porque a assistência. Ela é um terço. De todo o terreiro. Então aqui é a assistência. Um desenho aqui dos banquinhos né. Aqui é um janelão. Aqui eu não vou botar a janela. Eu ia botar a janela. Não vou mais. Aqui é um quartinho. Que tem ali. Um quarto. A entrada do quarto. Vai ser aqui. Tá. A entrada do quarto. Vai ser aqui. Nesse quarto aqui. A gente vai botar as coisas dos santos né. Vou botar aqui é. Quartinho. O pessoal chama de camarinha né. Que é onde vai deitar os filhos de santos também. Então. Vai ficar aqui também. E aqui a gente já tem o primeiro lugar. O primeiro andar né. A roda vai ser aqui ó. A roda da firmeza. A roda da firmeza. Né. E a gente já tem o primeiro. Aqui ó. Aqui ó. Aqui é a escada. Como todo mundo já sabe. Escada né. O patamar. E aí continua a escada de novo. E aqui é o patamar. Né. Aqui vai ser a cozinha. 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 Aqui. Essa parte aqui ó. Banheiro. Banheiro. Ele pode ser um tamanho pequeno. Sabe. Tamanho até um pouco maior aqui ó. Essa parte aqui ó. Vai ser um espaço. E aqui vai ser onde eu vou botar mesa. as cadeiras. Quando eu fizer algum evento. Alguma coisa. Pra o pessoal não ficar tão entulhado aqui dentro. Tá vendo. Então aqui. Esse espaço aqui. Né. Aqui embaixo. Vai ser o que? Garagem. Não tem um. É. Nada. Pra fazer na garagem. Por enquanto. Né. Aqui fica garagem. Não tem nada pra fazer. Aqui vai ser casa de Exu. Onde pega aqui. Casa. De. Exu. E aqui. Tem mais um quarto aqui ó. Que pode ser um lugar pra guardar coisa. Mas ainda vou estudar sobre. Isso aqui. Porque. Entre. Aqui. Aqui tem uma viga. Aqui tem outra viga. Se eu não me engano. Né. Que é esse espaço aqui né. E aqui tem outra também. Entendeu. Então a gente vai fazer uma parede aqui. Que é a casa de Exu. Aqui vai ser outra parede. Que é o final da casa de Exu. E aqui um quarto. Pode ser que eu pego tudo isso aqui. Pra fazer casa de Exu. Pode ser. Ou pode ser que não. Por que? Porque aqui a gente faz muito assentamento de povo de rua. Né. Eu tenho diversos assentamentos. De diversos tamanhos. E diversos valores diferentes. Então. Pode ser que a gente faça a casa de Exu aqui. Com assentamento. Com um portão de grade aqui. Entendeu. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado né. Muito bom. Terceiro andar. O segundo. E o primeiro. Gente. Ficamos aqui. Ficamos assim. Né. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado até aí. Não esqueça de deixar o like se você não deixou. E até o próximo vídeo. Um beijo a todos. E tchau tchau.